O meu nome é Carlos Enes, sou diretor-geral da empresa Ecofirma, uma empresa que está ligada à área de águas. Existe agora muita nova filosofia em termos de gestão e que faz com que as pessoas efetivamente tenham que ter formação. E eu considero o fato de vir para a nova, posso ter uma formação mais especializada pelos professores que lecionam e também pelos colegas que vêm de diversas áreas e vão dando feedback também do que é que acontece nas suas áreas de negócio. A minha afilhada veio para cá estudar e disse que isto era fantástico. Isso foi primeiro o alerta. Segundo, optei pela nova porque iria fazer com que eu saísse da minha zona de conforto. Iria fazer com que eu estivesse uma semana fora de casa e assim pudesse ter tempo para me focar no próprio curso. Há um bocado estava a falar com um colega estrangeiro que estava a dizer que o curso já estava pago para ele. E eu sinto que efetivamente esta primeira semana foi um superar de expectativas. Está a ser top. Esta experiência foi diferente de outras situações que já tinha passado. Uma universidade nova com vista para o mar. Os professores fantásticos com um background académico muito bom e com capacidade acima de tudo de conseguir fazer a conciliação entre a parte académica e o mundo atual em que vivemos. E também com capacidade, por exemplo, de exemplificar o que é que se passa em termos de mercado nacional. Criei aqui no grupo uns laços de amizade pessoais e também profissionais. Com certeza vou utilizar no futuro. Com certeza também partilharei com as minhas relações o que este curso me transmitiu. Foi uma experiência top, como disse da última vez. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza.